Música No canal, e hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft pra vocês É o seguinte pessoal, hoje eu tô aqui com meu amigo Kevin E aí, oiêêê Oua, seguinte galera, hoje o que que vai acontecer aqui? A gente tá aqui com uma picareta velho, que não é uma picareta qualquer Kevin Ela se chama picareta suprema velho, sim E o que que vai acontecer com ela é o que? Nada mais, nada menos que ela tem tipo, eficiência, um Breaking Fortuny infinito Tipo, cara, muito, muito OP, muito forte Então, vamos supor, se a gente quebrar qualquer minério E tipo, vai dropar um milhão desse minério, entendeu? Tipo, infinita, realmente são infinitos, o Kevin Mas, ô Pedro, então você quer dizer que tipo, se a gente pegar um esmeralda Que isso aqui a gente fica rico? Sim, se a gente pegar esmeralda, pegar diamante, carvão, lápis azul e tudo Cara, literalmente, essa picareta aqui vai ser muito incrível pra gente Essa picareta, galera, é muito OP, muito forte, cara Minecraft, é isso, né, cara? Minecraft, a gente tem que burlar algumas regras, né? Bom, vamos tentar ficar rico aqui então com diamante A meta desse vídeo é a gente encontrar diamante E ver o que acontece com essa picareta aqui Assim que a gente conseguir quebrar, beleza? Ô Kevin Hum, diz Pede pra galera deixar o joinha no vídeo, hein, mano? É muito importante o joinha E é isso, cara Pega essa picareta na mão de vocês e taca no joinha Isso aí, galera Taca o dedo no joinha, que é muito importante Se inscreve aqui no canal também Sai três vídeos por dia Onze da manhã, uma e meia e sete da noite E também outra coisa também Ativa o sininho pra não perder nada E se você não sabe, eu faço live stream todo dia no Facebook É o primeiro link aqui na descrição E é isso aí, fechou? Então, chega de enrolação Vamos atrás, diamante? Vamos Ô Pedro, você sabia que eu te assisto? O que foi? No Facebook? Eu assisto... Aham Ué, isso aí, cara Gosta? Gosto, eu gosto Ô, 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 ô Mas e aí? A gente perguntou uma coisa A gente vai pegar normal ou vai ter que achar uma caverna antes? Não, vai ter que achar uma caverna, né? Ah, tá bom Não, tipo, a gente pode cavar do jeito que você quiser, entendeu? A gente só tem que achar diamante, cara Hum, tá Mas, ó, pelo que eu vi aqui Só dei uma testadinha Parece tipo um game mod, esse picareto Deixa eu ver Deixa eu testar alguma pedra Olha que eu vi uma pedra Que eu vou testar ela Cara, eu tô muito curioso pra ver como que vai ser Encontrar um diamante com essa picareta aqui Eu espero que dê muito bom isso aqui, de verdade Espero que dê muito, muito, muito bom mesmo, cara Calma Deixa eu ir pra cá Achei uma caverna aqui Sério? Uhum Vou dar TP Nossa, uma ravina Uhum Deixa eu quebrar a pedra pra ver como que funciona Ó Olha isso Nossa, só pra um Nossa, velho Caraca Cuidado, velho, pra não pegar, sei lá Alguma coisa que... É, que não seja diamante, né? Uhum Bom, seguinte, Kevin Aqui a gente tá na camada 46, cara A gente vai ter que descer um pouquinho mais Ah, tamo bem longe, eu acho, do diamante Sim Olha isso, a gente toma dano, galera Caraca Nossa Ui, eu quase que quebrei carvão Nossa, eu peguei uma tocha aqui Cuidado, Kevin Você morreu? Não, eu vou pegar a tocha Ah, tá, eu não preciso de tocha Cara, tô com medo de quebrar carvão e crachar todo o jogo Imagina a cracha Caraca O problema é que tipo, ela dá um hit e indo em dois já Tem que... Pedro, quebrei carvão Eu também quebrei carvão Ai Ai, ai, ai Nossa, tá em dobro, véi Tá em dobro? Como assim? É porque eu quebrei e você quebrou, entendeu? Puts, grila Meu Deus Cara, mas eu acho que o meu tá tipo, querendo voltar Tá querendo andar aqui a câmera O que que acontece? Porque eu acho que eu tô longe de você Voltando, tá voltando Pera, tô conseguindo mexer o jogo aqui um pouco Pera Kevin, já dropou aí pra você? Ainda não Tá Aqui tá querendo voltar Aqui eu tô... Você saiu do jogo Tá aí, é, o meu coisou Tá, aqui eu tô querendo voltar a andar Tá ligado? Tá bem travado, mas eu tô querendo voltar a andar Cara, isso é o poder dessa picareta, galera Ela consegue acabar com o jogo Bom, voltou aqui pra mim, Kevin Voltou? Voltou Boa Calma Calma Quanto de carvão aí pra tu? Não, não veio Eu não quebrei, eu acho Foi só você Ai, calma Mas foi tipo pouco Ai, quebrei esmeralda Esmeralda não Redstone Puts Agora ferrou Nossa, agora vai crachar, galera Olha isso Quanto de redstone que tá dropando isso aqui, véi É, Kevin Agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer com isso aqui, véi Eu tô tentando andar, mas tá tipo girando a coisinha do mouse, tá ligado? Tá quanto aí? Quanto de diamante que tá vindo? Quer dizer, redstone Redstone? Tipo, muita Tá caindo, tipo, bem devagarzinho Tipo, du, du, du Nossa, o pior é que tipo, começa aparecendo uma fortuna normal Aí do nada começa a explodir Mano, olha isso na minha Ah, não crachou Voltou Não? Ah, boa Boa Ah, quebrei de novo Ah, Pedro Meu Deus, que difícil É porque eu tô acabando o negócio que é infinito Mano, o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar Isso aqui vai crachar agora, não é possível Ah, não crachar O pior é que eu tenho que entrar no servidor e não vai Porque aí eu não, não, não tá crachando Agora o negócio Ó, tá querendo voltar, tá querendo voltar, tá querendo voltar Pera Pera, tá querendo voltar Deu uma travadinha de novo Cara, achei diamante aqui vai ser muito difícil, galera É um desafio complicado Eu não tô brincando com vocês não, cara Ô, Kevin Hum Eu tô ficando irritado, cara Eu também, véi Ai, voltei, voltei Mano, tem muito, muito carvão aqui onde eu tô, você não tá ligado Nossa, toma cuidado, véi O meu, tipo, assim Não, tipo, não, é porque eu quebrei, sabe Aham, sim O meu, tipo, tá indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando aqui Tipo, deslagando, tá ligado Sim, o meu também, o meu também Nossa, tô com Mano, eu tô com inventário cheio de carvão Sério? Aham Eu tô com inventário cheio de redstone, cara Não aguento mais redstone O lugar onde eu tô aqui tem muita redstone mesmo Boa, descrachou aqui Pera, eu vou dar trepente Tá, cuidado, véi Aqui tem muita redstone, véi Nossa, olha Meu Deus, mano É, véi Pra você ter uma noção Essa picarita aqui não é coisa ruim, não Eu quero ver, mano A hora que a gente encontrar diamante Como é que vai ser, véi Aqui é a comba da onda Encontrei lava, mano Tá ligado? Lava é igual a diamante Sim, sim Será que não tem Nada aqui Boa, nada aqui Deixa eu ver O meu mesmo é que eu encontrei redstone e carvão aqui, ó Redstone tem que, cuidado Ah Pera, deixa eu ver, Cris Ah, não crashou Abri, não crashou Sério? Uhum Acho que tem que ficar perto de mim, Kevin Será? Uhum Por que eu tinha que carregar pra você Ó, abri o carvão pra testar Agora vai crashar Agora já era Crashou aí também? Nossa Nossa Tá travando Nossa Caraca, calma Calma que o negócio vai andar Vai andar, galera Literalmente, cara Esse é o preço do poder, cara A gente tem uma picareta muito forte Só que, tipo, ela crasha um pouco Então, vocês precisam disso, né? Fazer o quê? Caramba, mano Meu Deus, velho Mano, é muito forte, véi É que vem muito item ao mesmo tempo, cara Muito item mesmo Olha isso Não, o bom é tipo Se você acha diamante, você não precisa de mais nada, né? Não, acabou Você zerou o Minecraft Vocês zeraram o Minecraft é disso Calma que tá Mano, a redstone nem lá agora que eu abri de novo É, eu acho que a redstone nem vem menos Que carvão, será? Eu acho que sim Hum Ó, tá deslagando, eu acho É, tá deslagando Tá querendo andar Tá querendo andar o bichão aqui Tá querendo andar, galera Vamos que vamos Uma hora a gente vai encontrar diamante E vai ver o que que vai acontecer, véi Eu acho que vai ter diamante infinito Será? Ah, óbvio Não tem como, véi Nossa, eu ia falar aqui ali pra me inventar Só que pra onde eu andar aqui vai ter mais Mais redstone Quer dizer, carvão Nossa, véi Calma Achei diamante, Kevin Você achou? Não, tô querendo achar Ah, tá Abre redstone, mano Ah, redstone não tá cachando Ah, não Ah, eu acho que redstone vem menos Ou o jogo já se acostumou Talvez Mas acho que vem menos mesmo Redstone, acho que lápis azul e carvão que vem mais Pode ser também Calma Cuidado, véi Achei diamante Achou? Achei Achei diamante Cara Galera Vamos ver o que vai acontecer Deixa eu quebrar, Kevin Quebrei Ó, ó Nossa Caraca 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 Você quebrou duas ou um? Nossa Tá cachando tudo Olha quanto diamante tá vindo aqui, véi Meu Deus do céu Ela tá cheia de diamante A minha tá cheia de diamante Tá travado o meu jogo Gente, gente, tipo assim Diamante infinito no Minecraft, cara Caraca, mano Para de abrir, para de abrir Já parei Eu nem tô Meu jogo travou Nossa Meu travou muito Ah A que você não devia ter abrido, mano Caramba Pera que a gente abriu o mesmo tempo É, a gente abriu o mesmo tempo, véi Caraca Bom, vamos ver Uma hora acho que volta, cara Uma hora acho que com paciência A gente consegue esperar isso aí voltar, galera Nossa Olha quantos diamantes tem na minha tela, véi Tem diamante aqui Aqui E aqui Tem muito diamante Tem bastante diamante pra você ir? Não Tem até Eu não queria mais aqui Acho que dá pra daí vender Caraca Tá deslagando, acho Tá deslagando Calma que tá querendo deslagar, véi Tá querendo Dar uma deslagada Deu uma mexida, tá ligado? Meu Deus Eu acho que esse aqui vai ser o lag mais louco Que vocês vão ver na vida de vocês, véi Porque, tipo Mano Olha quanto diamante Que tá spawnando isso aqui E, tipo Eu não tô acreditando nisso, cara Kevin Eu não tô acreditando nisso Olha isso Nossa, o meu foi embora Foi embora? Foi O maricuagem já era? O meu já era Caraca, Kevin O seu maricuagem já foi pra vala O meu foi O meu tá indo? O meu ainda não, cara Tipo Tá bem parado ainda Só que, tipo assim Quantos Ó Se eu pegar a calculadora aqui do meu celular A gente Tipo Tem Um diamante a cada bloco, né? E com fortune Deve vir, tipo Quantos packs, véi Ao mesmo tempo Deve vir mais de mil diamantes, cara Sei lá Deve vir muito diamante Nossa, o Minecraft crashou, véi Literalmente Ele não volta mais Ele não volta mais Diamante é o minério mais Louco do Minecraft Literalmente, véi Caraca Kevin Não volta mais o Minecraft, cara E o seu? Ah, eu acho que já era, né? Aí, desagou Foi? Meu Deus do céu, galera Olha quanto diamante Que dropou aqui pra gente, véi Caraca A gente tem diamante infinito, Kevin Calma, eu quero ver Eu tento não chegar aí Mano Cara, a gente tem muito diamante, véi A gente tem muito diamante infinito Olha o chão Meu Deus Agora eu jogo fora Tchau Mano Olha isso, véi Agora já Olha quanto diamante a gente conseguiu Eu vou abrir esse também Só de raiva Pedro, você mal Meu Ah, não é boa Não, porque já acostumas Mano, olha quanto diamante Dropou aqui pra gente, véi Meu Deus Do céu Quisse é carninha pra tu, ó Carninha? Boa Tô que inventaram de diamante Meu irmão, como diamante agora, véi Entendi Vai lá Ah, não Mano, a Redstone me segue Kevin Que droga, velho Bom, pessoal Seguinte Eu vou ficando com esse vídeo por aqui A gente tá rico de diamante Né? Até destravar isso aí Meu Deus do céu Mano, dá muito joinha Se inscreve no canal Três vídeos por dia Onze da manhã, uma e meia, sete da noite Segue no Facebook que tá na descrição Meu canal de live stream lá no Facebook Minha página Então fiquem ligados que é live todo dia, beleza? E é isso aí, cara E... Kevin, como você se sente rico no Minecraft? Cara Quero mais Eu também, eu quero muito mais diamante Meu Deus Comenta o que vocês acharam Hoje tem mais dois vídeos Uma e meia e sete da noite Então é isso, tchau, Kevin Tchau Uh, deslagou Deslagou finalmente É nóis, pessoal Falouzinho Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau